Eu comecei a perder força na minha carreira no momento em que eu comecei a focar tanto em fazer a coisa do jeito que eu queria, que eu comecei a perder a alegria. Então a gente precisa ter o foco, a gente precisa ter a concentração, a gente precisa ter os objetivos, a gente precisa ter tudo isso. Mas você não pode se transformar num cara bitolado. Tem que ser alegre, tem que ser espontâneo. Ao mesmo tempo que você tem o objetivo, você tem que estar relaxado, sabe por quê? Se der certo de você ser um atleta profissional, ótimo, maravilha. Se não deu certo, não vai acabar o teu mundo, então entra em campo em paz. Vai fazer a peneira em paz, porque se você passou, sensacional. Se você reprovou, poder transformar essa experiência negativa em algo positivo e aplicar na tua vida, crescer, se desenvolver, ser um ser humano em alta performance. Então o recado que eu tenho a dar pra você, às vezes a gente precisa tocar esse f*** dentro de campo em algumas circunstâncias pra que você possa relaxar e fazer em paz. em tirar essa pressão enorme que existe nos teus ombros pra que você faça e que você aconteça. Não, vai lá e faz. Se é pra ser, meu mano, vai ser, porque você fez o teu melhor. Se não é, você fez o teu melhor também. E isso não vai acabar o mundo. O que importa é você ser um humano em alta performance, aprender com os teus erros, se manter conectado com emoções positivas, fazer o bem, fazer da forma correta, não enganar os outros, não mentir, não ser um sem vergonha, ser um ser humano ético, com moral e respeitando a vida, os outros, a tua espiritualidade em paz. E daí, meu mano, se você for, craque, um atleta profissional, você vai ser um cara fudido em alta performance. Se você não for, cara, você vai ser um ser humano bem sucedido em qualquer outra área da tua vida.